E aí pessoal, que fala? Fica de 5 horas, eu venho aqui de Banecraft para o canal E dessa vez eu trouxe o Gui997 E aí galera, vocês estão de boa? Ou não? Então vamos indo, vamos apanhar uma madeirinha aqui Craftar e fazer coisas muito úteis Ou não rouba minha madeira Não vou não, maldito Coleta a sua Que vai ser ladrinho, ladrinho Isso é o que veremos Ah, você vai ver só Eu não vou fazer isso não com você não Maldito peixe de sapo Eu não sou maldito não, eu sou bendito Aham, seu santo da guarda Tô pegando madeira mais rápido Pronto, ô Rafa, deixa que eu faça a craft table, tá? Fechou Vou pegar uma muda de árvore Pra gente completar se a gente precisar A craft table já tá pronta aqui Bem bonito Tô craftando a minha madeira Tá, eu vou fazer um pouquinho de tickets E galera Galera Eu tô gravando um vídeo aqui de Minecraft para o canal, né? Como eu já ia dizer no começo E Último Se você ainda não viu os outros vídeos do canal Vejam Principalmente um que eu fiz Que ficou muito legal Muito doido, é? Um avião Um avião que ele fez, galera Entra nesse vídeo É muito maneiro Hoje a gente pretende gravar Chama É Pesquisa Game.podcast Se você não tá inscrito Inscreva no canal Dê se eu gostei Vem cá, vem cá Rafa 45 Rafa 45, meu caro Tá Rafa 45 Vou fazer aqui os itens Ó De boa Pronto Ó, eu já tenho, ó Já tenho um Careta, espada e... Não tenho espada Porque eu não faço espada Eu não faço Pra gente matar uns Não Tá Vai ficar pra mim Essa craft Eita Tá, fica pra você Eita Ele deixou Eu vou achar pedra Cara, de boa Me segue Depois a gente cava Ai Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Me segue Me segue Você falou palavrão Você infligiu as regras do bordo Desculpa, tá Tá bom, me segue Tira aquilo a gente vai Me siga E as regras são severas Tá Vamos Vamos parar nesse poço Esse poço Oh, bugou Oh, bug bendito É, bug bendito Não vai, não vai bater não Não tô te batendo a cabeça Correta, correta, correta Não me diga Eu esqueci de ativar os botes como sempre Sempre que eu jogo no criativo Eu desativo os botes E você? Ah, eu também Sabe Eu não gosto de ficar jogando com você No criativo Que saco Eu vou morrer afogado, caraca Ufa Como é bom sentir a brisa na vida Não, como é ruim sentir essa brisa Eu sou maldito É o retiro que eu disse É muito bom Tá E esse lugar que a gente tá, Rafa Eu não considero ali É muito bom O que que não é bom? Ai, esse lugar aqui Porque eu não lembro daqui a pouco a gente tá Oh Perdi uma vida Ah, maldito peixe de sapo Como você é nessa casa aqui? Maldito é um laguinho O maldito Todo vídeo eu vou decidir um maldito E o maldito de hoje vai ser esse laguinho Não, não vai ser eu, tá? O laguinho é cabeça É um laguinho? Por acaso você se chama laguinho? Pronto, já peguei 16 segundos Eu não se chamo laguinho Tá bom, laguinho Você foi o maldito Tá, tá Eu acho que é melhor que fazer o laguinho de pedra Anda logo Cara, é melhor mesmo Ai, nossa mãe Isso vai ser legal Sobrevivência Duas disparas Duas picaretas E Pronto Vamos correr Pois é nóis Não, não, sem correr, Rafa Vamos, vamos, vamos enfrentar essa noite Sem chance, cara Sem chance Tá, tá Oh, rápido Me protege, cara Oh Peraí Não, 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 bicho Não, mas eu vou Eu vou Jovem o esqueleto Corre Cadê, oh Esqueleto, galera Olha o esqueleto ali Olha o esqueleto ali Cadê você? Creeper, Creeper junto Creeper junto Eu vou matar Eu vou matar Eu quero tênis Tá cheio de bosque Porque eu só corre Tem uma aranha Matei, galera Matei, matei, matei Ah, você que pede Rafa, me ajuda aqui Sem zoeira Vai, vai Ó Ah Daqui é o do de distância Duelos de distância Eita, eita Um esqueleto, um esqueleto Matamos ele Deu uma bugadinha aqui Creeper Ah Explodiu Corre Aranha, aranha, aranha Vem cá, Spiderman Me ajuda aqui Me segue, me segue, me segue Vamos aqui subir Tem um esqueleto Vamos matar monstro É, eu gosto Droga Droga Vem cá, vem cá Eu não sei onde é que a gente estava Tô lembrando Matei os bichos, pronto, pronto Matou todos Ah, sortudo Me espera, fica parado Protege meus itens Ai Ai, Rafa Eu morri Isso, isso, isso Vem na garela Galera Ai, eu preciso te achar TP não funciona Fizemos uma fa... Eita, prego Sai daqui Sai Galera, eu sou a mão da vida louca Morri Vou matar todos os bichos com a mão Ô, nós Mas Mas Você está infringindo as ruas Eu subi Morreu Menino, você me... Achei meus itens Uhul, é nóis Onde é que é? Eu peguei uma outra espada Você me deu uma espada Obrigado Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Rápido Me fala Onde é que é o negócio Tá, eu estou onde é que eu morri Onde é que o clipe explodiu Onde é que é? Onde é que é? Me fala Volta para... O quê? Tá, eu vou securar Vamos Volta para onde? A última vez que você me viu Galera, eu vi ele Galera, uma caverna Me espera Morreu Tá Te encontro no pronto de respawn Tá, te encontro Caraca, galera Vocês viram Eu vou pegar outra arma Tá Olha, galera Galera, a gente está morrendo muito É A gente é vida louca mesmo Porque esse maldito Ele botou no rádio Ha! Hardcore? Estamos jogando de iPad, cara Eu já estou chegando aqui E como é que está no tão hardcore assim? Eu estou pegando madeira Cadê você? Eu estou no lugar de respawn, cara Tá bom, mas Faz alguma coisa para eu saber, né? Porque eu não lembro Peraí, eu vi Tipo, eu estou vendo um azulzinho Acho que é o azulzinho Ai Eu estou perdendo o meu ouvido Ai, meu Deus, galera Meu Deus, meu Deus Eita, eita Eita Pessoal, cadê ele? Poxa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Fica parado Senão eu não te acho Antes Não dá para separar As opções Tá bom Então vamos ter que ser vida louca Se separar Foi muito bom te conhecer, cara Mas se separamos Ai, Rafa Esse mundo aqui está muito bom Ai, meu Deus, eu sou muito bom Você show Tá, pegamos Pegamos, pegamos Não, Rafa, você viu o sobrevivido Um ataque de zumbi Vamos surpreender o esqueleto por trás. Morquem! Morrem! É melhor que você corra. A gente é vida louca demais e tá morrendo. Tá, galera. O que eu faço? Esse maldito... Achei uma caverna, mano. De capeta. Fiz assim, né? Desculpa. Sim, tá. Ferro. Droga. Eu preciso... Eu vou comer a bufã porque eu tenho... Eu não tenho muito tempo, cara. Eu vou comer a minha carne de vaca e me deu bem. Isso! Regenerators! Bom, pinguim! Morra, eu quero te matar! Pronto, deu carne. Onde é que você tá? É, vamos ter que se separar, cara. Esse vídeo tá ficando muito legal, cara. Deixa os gosteis aí pela nossa separação, que foi uma pena. Eu sei onde é que você tá. Não sabe nada. Eu lembro, eu passei por aí porque enquanto eu te esperei. Acho que eu passei por aí. Eu vou tentar te encontrar, mas eu vou ter que ser muito olezeiro por isso. Eita, mano, amanhece louco. Achei uma vila de aldeão! Achei uma vila de aldeão! Achei uma vila de aldeão! Tem ferreiro! Tem ferreiro! É nóis! Pessoal! Me espera, me espera! Não tem jeito! Eu não vou te encontrar tão fácil. Eu preciso entrar numa casa e esperar amanhecer. Tá. Eu tô sendo seguido. Eita, 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 eita! Eita! Três esqueletos, galera! Três esqueletos! Tô ser, eu sou um montão de mira. Tá! Oi! Eu vou entrar numa casa e esperar essa noite maldita passar. Não! Eu vi, ah, tem alguma coisa... Galera, por aí. Vai embora! Sofra! Sofra! Vida cruel! Galera, galera! Eu... Galera, se eu for matar uma ainda mais amonsada, é GZ Cangal. Ah, eu tô matando uma amonsada! O que é isso? Galera, matei uma amonsada! Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês, eu vou pegar as baú. Eu vou pegar esse baú rápido. Favorita o vídeo. Peitoral, espada... Não, não, me dá algumas coisas. Pelo menos pra peitoral. A gente não vai se encontrar. Não, vamos sim. Então, pessoal, enquanto vocês no próximo vídeo, assistam todos os vídeos da série. Adeus! É, desculpa, tchau. Tchau. Fui!